Na cidade de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, uma música foi lançada para homenagear Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova. Centenas de pessoas apreciaram o momento em frente à Igreja Matriz de São José. Emoção e reconhecimento. A Filarmônica 11 de dezembro fez homenagem a Padre Jonas Abib com um dobrado especial composto pelo maestro Márcio Dantas. Eu me sinto honrado em estar dentro desse momento, estar inserido nesse contexto, em poder homenagear uma pessoa tão importante quanto foi o Monsenhor Jonas Abib. O trabalho de evangelização que ele começou através da Canção Nova é um trabalho que atinge praticamente todos os lares brasileiros. Durante o evento, José Adenilson representou a Canção Nova em Natal e recebeu o dobrado em mãos, símbolo da união entre a música e a espiritualidade de Monsenhor Jonas. É uma dádiva de Deus esse presente do maestro para todos nós que fazemos parte da comunidade de Canção Nova. Então esse dobrado, ele vem na hora certa, porque nós sabemos de todo o legado que o nosso pai fundador deixou para nós. E para nós e para mim em especial, é muito importante estar nessa noite representando a Canção Nova nesse momento belíssimo. Então a terra da música, através da fila harmônica 11 de dezembro, homenageia a vida e a vocação deste homem, deste santo para a igreja. Nós pedimos a ele a intercessão para que reze por nós, pela nossa comunidade e por todo o povo de Deus. Marcelo foi quem apresentou ao irmão maestro a ideia da homenagem. Conheci o Monsenhor Jonas em 1987. Ele foi uma pessoa que levou por cima dos telhados a palavra de Deus. Então hoje, quando você chega na Canção Nova, você cheira, sente o cheiro do Monsenhor Jonas a Bíblia.